Salve galera, tudo bem com vocês aí galera? Então galera, vou estar liberando o meu último Brawler aqui galera, no nosso Brawl Stars, vamos ver aqui ó, como que tá ele ó, a Sandy aqui ó, ela tá com 37.098 pontos estelares, então eu tenho que conseguir mais 2 pontos estelares pra me liberar ela, aí eu vou pra fama tá, só tem esse Brawler pra me liberar, então a gente vai vir aqui, tem um negócio grátis pra nós aqui ó, são 5, então vamos liberar a nossa Sandy aí e vamos para o máximo que a gente poder upar ela, beleza ó, pegando 5, Vales e a Sandy foi liberada, e sandinha, só faltava ela galera, a décima Brawler do Brawler lendário, olha aí, essa dorminhoca, Sandy controle, então esse foi o último Brawler que eu liberei, já foi 3 pra fama aqui ó, tá vendo, agora só vai pra fama meus Vales, ai papai, então vamos aqui, então vamos aqui, e vamos na Sandy aqui, e aí Sandy, acorda Sandy, você foi bem a última Brawler a ser liberada aqui ó, vamos upar o máximo que dá pra upar nela hein, vamos lá ó, ponto de poder 2, poder 2, poder 3, poder 4, poder 5, poder 6, poder 7, poder 8, ó, a Sandy tá sendo bem upada, e poder 9 galera, consegui 9 poderes dela aí ó, aqui eu não consigo pegar ainda, só tem 211 dinheirinho ali, mas a Sandy foi aqui galera, minha última Brawler já tá no poder 9, ai papai, já foi bem upada, eu só dorminhoca, acorda aí, Bé galera, minha última Brawlerzinha aqui foi liberada a nossa Sandyzinha, então, esse foi aqui, um videozinho só pra liberar meu último Brawlerzinho, é isso aí rapaziada,